Bom, na última semana foi criada em Santa Maria a Associação Gaúcha de Procons, que congrega os 80 Procons do Estado e mais os Balcões do Consumidor. A primeira diretoria tem como membro do Conselho Deliberativo, o professor Rogério Silva, que é diretor aqui da Faculdade de Direito, da UPF, doutor em Direito. Nosso convidado de hoje aqui no estúdio, seja bem-vindo, Rogério, ao UPF TV. Qual é a finalidade desta associação que recentemente foi criada? Bom, na semana passada em Santa Maria a gente formou a diretoria, cuja presidente é a diretora do Procon, a Márcia Rocha de Santa Maria, e foi um encontro inédito que reuniu mais de 60 representantes de Procons, de Balcão, no sentido de concretizar essa associação, que ela quer fazer que papel? O papel de mostrar ao gestor público que os Procons são órgãos de serviço essenciais, que realizam um trabalho de cidadania e que atendem milhares de pessoas em todo o Rio Grande do Sul e fazem esse trabalho de forma gratuita. Mas, lamentavelmente, o gestor público não tem essa visão, não enxerga apenas com o órgão como se fosse mais um gasto para o município, quando não, ele atende e resolve problemas das pessoas. E também está fazendo um outro papel que hoje se fala muito, evitando a judicialização, que quem paga o custo dessa judicialização toda é cada um de nós, cidadãos. Agora, Rogério, de modo geral, quais as dificuldades que os Procons aqui do Estado enfrentam? A grande dificuldade é a falta de estrutura, é a falta de pessoas, pessoas qualificadas. Normalmente, os Procons são formados com pessoas que ocupam um cargo de confiança ou com estagiários. E a cada gestão, cada mudança de administração, zera todo esse processo. E aí você acaba, e o cidadão quando chega lá com um conflito, quando ele quer resolver o seu problema porque ele já tentou várias vezes e não resolveu, ele não quer saber dessa descontinuidade. Ele quer que o serviço ande. Até porque ele paga, né? Ele paga impostos para que isso funcione. E existe também, nos municípios onde estão organizados, uma fonte de recurso muito interessante, que é o fundo municipal. Resultado dos termos de ajustamento de conduta, das multas que são aplicadas, aonde você tem uma estrutura que funcione, uma estrutura com assessoria jurídica, com fiscal, com pessoas atendendo. Agora, certamente há no Estado alguns Procons que funcionam, com um número adequado de funcionários, advogados, estagiários. Se tem conhecimento disso também. A gente tem um exemplo, né? Tirando o Porto Alegre, que é uma situação diferenciada, que tem o Procon Estadual e o Procon Municipal, a gente tem um exemplo que eu conheço muito bem, que é de Caxias do Sul, que é o nosso modelo, que é a nossa referência, que trabalha realmente dentro daquilo que tem que trabalhar, com uma estrutura e presta um serviço muito relevante em Caxias do Sul. Qual é a próxima etapa, Rogério, dessa Associação Gaúcha? Qual é a próxima atividade de vocês? A gente está num ano eleitoral, né? A eleição está aí, já está começando os debates. O nosso objetivo é fazer com que esse tema, a defesa do consumidor, entre na agenda do gestor público, que não seja visto lá no 25º lugar das prioridades. Claro que nós sabemos que tem outras prioridades, que saúde é fundamental, educação, segurança, trabalho, mas dá também com boa vontade e com criatividade para deixar um pouquinho para o tratamento do consumidor, que também está ligado à questão da sustentabilidade. Passo Fundo tem uma situação privilegiada, tem o Balcão do Consumidor, que há 10 anos presta esse atendimento para a comunidade, Balcão esse que é modelo não só no Estado, mas em todo o país. Exatamente, né, Thais? O trabalho da Faculdade de Direito, que nós iniciamos juntamente com o professor Litton, há 10 anos, que hoje está em Casca, está em Soledade, em Sarandi, em Lagoa Vermelha, em Carazinho, e que é seguido esse modelo aqui de Passo Fundo por várias instituições. A Unijui é um exemplo, que é outra instituição comunitária. A PUC vai criar agora, a PUC em Porto Alegre vai criar agora, manteve contato conosco com o Balcão do Consumidor, que isso também envolve a academia, envolve os alunos fazendo essa atividade de extensão, verificando quais são os problemas e, mais do que isso, resolvendo os problemas, evitando que demandas cheguem ao judiciário quando pode ser resolvido. Então, a gente tem essa ligação muito forte aqui em Passo Fundo. Realmente, a gente hoje é um modelo, sim. Tá certo. Obrigada pelas informações. Bom trabalho, Rogério. Obrigada. Obrigada. Obrigada.